O caso de hoje é conhecido como um dos crimes mais bárbaros e repugnantes da história de Rondônia. A vítima, Larissa Vitória, de apenas 17 anos, foi atraída e arrastada por um amigo da família, um homem conhecido na comunidade por ser do meio político. Após passar mais de 30 horas nas mãos do homem, cujas cinco foram de puro sofrimento, ele afirmou que a todo momento ele ria de prazer e que estava sendo guiado por um anjo. Até hoje, o Estado é assombrado pelo caso e resta a família, a revolta e a saudade de Larissa Vitória, que teve os sonhos interrompidos precocemente por um monstro. Mas, antes de acompanhar esse vídeo, eu tô aqui com a Gaia pra apresentar o meu canal pra vocês. Meu nome é Bianca Marchezo e eu faço vídeos de casos criminais aqui pro YouTube, voltados pro tema de violência contra a mulher em geral e feminicídio. Eu tenho mais de 200 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você conhece algum caso que queira que eu traga aqui no canal e que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo pra que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos secados dados, bora pro vídeo. Larissa Vitória Pereira Rossato Larissa Vitória Pereira Rossato tinha apenas 17 anos quando tudo aconteceu, em março de 2022. Filha de Luciana Alves e Carlos Rossato, a Larissa tinha três irmãs, e ela era muito apegada com elas, principalmente na irmã mais nova e de uma irmã adolescente que é autista, quem considerava a sua melhor amiga e protetora. A família morava no Jardim Aeroporto, um bairro localizado no município de Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia. Larissa foi descrita pela família como uma menina muito atenciosa, com um coração enorme e apaixonada pelos animais. Seu pai dizia que ela não tinha maldade alguma, ela era muito inocente e às vezes até brigava com ele, dizendo que ele via maldade em tudo. Carlos descreveu a filha como uma jovem muito doce, com um coração que não cabia no peito. Alguns dias antes do caso, a Larissa e o pai estavam sentados na frente de casa, conversando sobre o futuro, e ele perguntou o que ela queria ser quando crescer. A Larissa respondeu que ainda não havia decidido uma profissão, mas que após um trabalho da escola, ela pensou em ser advogada para lutar pelo direito dos outros. A família da garota também contou que, mesmo com pouca idade, ela sempre foi muito responsável e nunca saiu de casa sem avisar. Eles confiavam muito nela e não imaginavam o trágico desfecho que a sua vida teria. No dia 18 de março de 2022, uma sexta-feira, a Larissa sairia de noite com algumas amigas para ir até um posto de conveniência da cidade. Estava tudo normal até então, uma vez que ela avisou os pais que deveria retornar para casa no fim da noite. Mas isso não aconteceu. A sua família ficou muito preocupada, pois ela devia ter retornado, ou pelo menos avisado que não passaria a noite em casa. Porém, ela não respondia às mensagens e nem atendia às ligações. Eles então aguardaram até o dia seguinte, pois ela poderia apenas ter ido dormir na casa de uma colega e voltaria pela manhã. Então, durante o dia seguinte, um sábado, o seu pai começou a realizar buscas por conta própria, mas, ao anoitecer, ele procurou a polícia, pois não teve notícias de Larissa. O desaparecimento mobilizou a família e as autoridades policiais, que realizaram intensas buscas durante todo o fim de semana. Os policiais, inclusive, falaram com as pessoas que estavam no posto de conveniência naquele dia, e eles relataram que avistaram a Larissa caminhando junto com um homem muito conhecido na cidade. A polícia então conseguiu as imagens de câmeras de segurança, que registraram o momento em que a Larissa sai do posto com esse rapaz, e algo muito estranho que eles perceberam foi que, em uma certa parte das imagens, o homem aparece carregando a adolescente e guiando-a pelas ruas até a sua casa. Em outro ângulo das imagens, já em um ponto mais deserto, o homem estende os braços sobre o ombro de Larissa e age como se estivesse sob efeito de algum tipo de alucinógeno ou entorpecente. O vídeo mostra o exato momento em que ele arrasta a garota por volta de 4h16 da manhã. Nas imagens, um veículo passa no momento, mas o motorista não desconfia de nada, pois pensa que se trata de um casal retornando de algum local após ingerirem bebidas. Os policiais então começaram a investigar esse homem e descobriram que ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com a jovem, nem amoroso e nem de amizade. Na verdade, eles mal se conheciam. Apenas a mãe da Larissa tinha trabalhado para ele alguns anos antes, quando o homem administrava uma unidade básica de saúde da cidade. Os policiais se dirigiram até a casa dele, no bairro Colina Park. Ao chegarem no local, eles flagraram o homem lavando o chão do quarto da casa dele. Eles estranharam seu comportamento e começaram a vasculhar toda a sua casa. Atrás da residência, os agentes perceberam que havia um colchão queimado e uma espécie de fogueira feita com tijolos. Os policiais perceberam ainda que ao lado da casa havia uma terra mexida com uma grande quantidade de cal que poderia amenizar algum tipo de odor. Questionado, o homem apresentou várias versões sobre quando teria visto a Larissa pessoalmente. Ele mentiu que tinha deixado ela no início do loteamento onde ela morava, mas os investigadores não disseram a ele que tinham provas de que ele conduziu ela até a casa onde ele morava sozinho. Ele saiu da casa e os agentes permaneceram, dando continuidade nas investigações. Desconfiados de uma possível ocultação, os investigadores começaram a cavar no local onde a terra estava mexida e fofa. E foi nessa hora que o pior foi descoberto, quando o corpo da Larissa foi encontrado enrolado em um cobertor em uma cova rasa. Rapidamente, os policiais foram até a residência da mãe do homem onde ele estava e deram voz de prisão em flagrante. O corpo foi levado para o IML, onde foi identificado 22 perfurações na região do pescoço, além de sinais de asfixão e lesões na cabeça. Ela foi vítima de hemorragia externa por instrumento pérfuro inciso, ou seja, uma faca, e infelizmente ela perdeu sangue até vir a óbito. Outros laudos saíram após bastante tempo e comprovaram que a Larissa foi vítima de atos não consentidos antes de ter a vida ceifada, já que o material genético encontrado em seu corpo é do homem preso. Já o laudo que iria dizer se a Larissa foi drogada não pôde ser realizado porque o corpo dela não tinha mais sangue para realizar o exame toxicológico. Assim que foi preso, a identidade do homem veio a público, o que chocou a população de Ouro Preto do Oeste. O homem que cometeu essa monstruosidade se chama Ronaldo dos Santos Lira, vulgo fronteira de 36 anos. Ele atuava na área de serviço social e era conhecido na cidade por se candidatar a vereador pelo partido PSDB em 2016, onde obteve 160 votos. Ainda naquele ano, o Ronaldo foi nomeado diretor da UBS do Jardim Aeroporto e circulava pelos órgãos públicos municipais, onde ostentava fotos que tirava com autoridades em sua página do Facebook. Inclusive, há um vídeo dele com a participação de uma deputada federal de Porto Velho. O Ronaldo é bacharel em serviço social, pós-graduado em educação, saúde, gestão e políticas públicas. Além disso, ele ainda estava fazendo um mestrado em educação. Isso mostra que os títulos não provam o caráter de ninguém. Quando foi preso, ele prestou depoimento, onde detalhou toda a sua vida e também detalhou o crime que cometeu. O Ronaldo começou dizendo que nasceu em Ouro Preto do Oeste, mas que aos quatro anos de idade, ele se mudou com a família para Fosto, Iguaçu, onde viveu até os seus 17 anos. Ele relatou que teve uma infância muito pesada em virtude da comunidade onde residia ser vinculada ao tráfico de drogas. Aos 14 anos, ele foi consagrado como sacerdote arônico da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na época do caso, ele não frequentava mais a igreja, mas estudava as doutrinas por meio de livros e da internet. O Ronaldo também relatou que os seus supostos traumas vividos fez com que ele passasse a sentir vontade de ver as pessoas sofrendo. Ele disse que entre 12 e 17 anos, ele trabalhou no contrabando de cigarros na fronteira do Brasil com o Paraguai e por isso teve o apelido de fronteira. Ele disse que teve uma vida conturbada na escola repleta de violência e crimes e por assistir como o tráfico trabalhava, ele sempre teve o desejo de praticar as mesmas coisas. Ele contou que desde a infância sempre quis tirar a vida de alguém e que assistia a vídeos do tipo e sentia prazer nisso. Depois de relatar sobre a sua vida, o Ronaldo então começou a falar sobre o dia do crime. Em 18 de março de 2022, ele disse que saiu de casa com a intenção de tirar a vida de alguém. Ele acabou encontrando a Larissa e sentiu um chamado de que tinha que ser ela. De alguma forma não revelada, ele convenceu a menina a ir até a casa dele. Já na manhã do sábado, dia 19 de março, enquanto a Larissa dormia na casa dele, ele pegou a própria bolsa dela e tentou enrolar a alça no seu pescoço. Nesse momento, a adolescente teria acordado e questionado o porquê ele estava fazendo aquilo. Ela tentou lutar, chegando a arranhá-lo, mas ele conseguiu imobilizá-la. Em seguida, ele pegou um objeto perfurante e desferiu mais de 22 golpes na mesma região, na região ali do pescoço. Ele então ficou assistindo ela perdendo o sangue e em seu depoimento, ele disse que chegou a rir de prazer ao vê-la partindo aos poucos. Após isso, o Ronaldo teria saído para buscar comida e voltou para comer vendo o corpo de Larissa. Ele confirmou que ela deve ter perdido a vida por volta de meio dia e meio de sábado, o que comprova que ela teria sofrido nas suas mãos por quase cinco horas. Ele então almoçou na casa dos pais, voltou e dormiu em casa perto do corpo e depois recolheu os pertences da Larissa e os queimou. Após isso, ele fez uma cova no quintal da própria casa e enrolou ela em um lençol. Depois, jogou cal para amenizar o odor. Após cinco horas de depoimento e dez páginas de transcrição, o Ronaldo admitiu que reconhece que pela lei dos homens sabe que cometeu um crime, porém ele não se arrepende, se sente leve espiritualmente por um desejo que tinha desde os oito anos de idade, que finalmente para ele foi consumado. Consciente de tudo o que fez, ele autorizou a polícia a adentrar novamente a sua residência para que o crime fosse plenamente esclarecido. Lá, eles encontraram a faca utilizada no crime em uma fossa e um pendrive repleto de conteúdo adulto, mas no caso conteúdo infantil. Ele tentou dizer à polícia que estava em posse desse tipo de conteúdo, que é um outro crime, pois estaria fazendo uma tese para o seu mestrado, o que os policiais não acreditaram. Após ser preso, ele foi levado para uma cela especial, onde já ficaram presos temporariamente ex-prefeitos, ex-vereadores e presos com curso superior. O crime que o Ronaldo cometeu contra a Larissa causou muita comoção entre a população de Ouro Preto do Oeste, que fizeram muitas homenagens e demonstraram revolta. Minha filha, só de pensar que eu não vou ver mais esse sorriso nesse rosto tão lindo, chega-me parte o coração. Eu sou pai e não vou sossegar até obter justiça, desabafou o pai dela. Na internet, mulheres levantaram a hashtag Justiça por Larissa para manifestar revolta pelo caso. Além da dor da perda e da revolta, a família da jovem ainda precisou lidar com julgamentos de pessoas que os responsabilizavam pelo que havia acontecido, culpando-os por ter deixado a Larissa sair sozinha. Mas a situação fugiu do controle quando a mãe e as irmãs da jovem passaram a receber ameaças em sua casa, onde pessoas colocavam bilhetes as amedrontando. Em um deles, a pessoa não identificada escreveu sua hora vai chegar. Por conta disso, a família precisou deixar o estado de Rondônia. Um ano e cinco meses após se mudarem, o julgamento do Ronaldo finalmente aconteceu em outubro de 2023, há seis dias atrás, considerando a data que este roteiro foi feito. Ronaldo foi submetido a júri popular por feminicídio, atos não consentidos, fraude processual e ocultação de caderno. Inicialmente, o julgamento deveria acontecer em Ouro Preto do Oeste, mas a defesa do réu pediu a mudança de comarca. Então, o júri foi realizado em Giparaná. O pai da Larissa foi o primeiro a sentar na cadeira das testemunhas. Muito abalado e chorando, ele contou que descobriu que a filha perdeu a vida por meio de uma ligação. O delegado do caso também prestou depoimento e afirmou que a faca utilizada no crime foi encontrada no fundo de uma fossa. Os agentes utilizaram um ímã em uma corda para conseguir recuperar o objeto. O delegado também falou sobre a confissão do Ronaldo à polícia e o comportamento do réu. A todo o tempo, ele tinha consciência da ilicitude, ele tinha consciência plena e ele falou isso no interrogatório, que sabia o que estava fazendo e era errado. Disse, inclusive, que não se arrepende, afirmou o delegado. Chorando, o réu confesso do crime contra Larissa, disse que não se arrepende do que fez e que destruiu a vida de uma família. Ronaldo disse no júri que quando saiu de casa, já planejava tirar a vida de alguém e que poderia ser qualquer pessoa. Ele ainda alegou que era guiado por um anjo durante todo o tempo. Após 16 horas de júri, o Ronaldo deu risada ao ouvir a sua sentença de 34 anos de reclusão. Além disso, ele foi condenado ao pagamento de indenização aos familiares de Larissa. O crime chocou não só a cidade como todo o Brasil. Os próprios investigadores do caso afirmaram que todas as descrições que o Ronaldo deu são aterrorizantes e que realmente mexeu com a polícia. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Larissa Vitória Pereira Rossato foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece também de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL